Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guibera na Área pra trazer pra vocês aquele nosso vídeo anual de traduções, explicações e tudo a respeito do NBA 2K24. Enquanto a 2K não traduz o jogo pra gente, eu estou aqui pra fazer essa missão pra vocês. De que forma? Eu vou pegar o MyCareer aqui e vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito do MyCareer. Os atributos, os arremessos, as badges, tudo o que você precisa saber no menu. Então se você tá começando hoje no jogo, assiste esse vídeo até o final porque você vai sanar praticamente todas as suas dúvidas. Já que eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram pra saber o que vocês mais tem dúvidas e eu vou responder muita dúvida que vocês me mandaram lá, beleza? Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que você deve saber antes de você fazer a sua primeira build. É esse vídeo aqui, então se você não sabe ainda como você deve fazer sua build, estudo sobre o novo MyBuilder, eu explico tudo lá nesse vídeo. Mas em resumo, pra quem tá começando o jogo, quando você começa a sua primeira build, aqui tem posição, altura, peso e envergadura. Na parte dos atributos, de cima pra baixo, significa Close Shot, aquele arremesso perto do aro. Driving Layup significa bandeja. Driving Dunk significa dunk correndo, dunk em movimento. Standing Dunk significa aquela dunk parada embaixo do aro. Post Control é o seu controle no movimento de post, quando você tá jogando de costa pro seu adversário e movimentando pra dentro do garrafão e empurrando ele com as costas. Mid Range é arremesso na meia distância. Three Point Shot é arremesso dos três. Free Throw é arremesso de lance livre. Pé Secrecy é a sua precisão de passe. Ball Hand é o seu controle com a bola. Speed with Ball é a sua velocidade com a bola. Interior Defense é a defesa dentro do garrafão. Perimeter Defense é a defesa no perímetro. Steel é roubo de bola. Block é toco. Offensive Rebound e Defensive Rebound significa rebote ofensivo e rebote defensivo na sequência. Speed é velocidade. Acceleration é aceleração. Vertical é a sua capacidade de pular. E Stamina é a sua resistência contra o cansaço. Essas definições na hora de você montar a build é tanto pra Current quanto pra Next. Agora bora pra dentro do jogo. Na versão da nova geração, como vocês devem saber, a gente tem toda uma cidade que tem esse menuzinho que você acessa apertando os direcionais aqui pra cima e pra baixo. Tem todas as localizações do que você precisa saber. Missões, onde tá seu jogador, 3v3, Enti Up, as arenas de treino, as quadras de parque. Todos os modos de jogo, inclusive as lojas que tem aqui dentro do jogo, estão nesse menuzinho que você pode ter acesso. Se você vir até qualquer uma dessas localizações e apertar Triângulo, você vai marcar ela no mapa pra você poder seguir. Como vocês podem ver, apareceu uma bolinha ali pra eu ir até ela. Agora pulando aqui pra geração antiga, não mudou muito do ano passado não. Continua mais ou menos a mesma coisa. Eu já fiz um vídeo explicando sobre todo o 2K23, ele se repete pro 2K24. Tanto o sistema de andares, né, que é como se fosse aquele elevador, só que chamam de diretoria agora. Mas tá exatamente igual. Tanto o sistema do menu, mano. Não mudou nada do NBA 2K23 pro NBA 2K24. Então como eu já tenho um vídeo explicando, caso você jogue a geração antiga, basta você olhar meu antigo vídeo que eu vou deixar ele no card aqui de cima, que você já vai saber exatamente todos os menus aqui. Só vai mudar algumas coisinhas pra Next Gen. E aqui na Current, com o sistema de build, o que muda é que você não vai ter os templates pra você se basear em um jogador. Só vou falar assim resumidamente. E infelizmente a gente continuou com o mesmo sistema de badges do ano passado. Ou seja, a Current Gen agora tem Tier 1, 2 e 3. Na qual você só vai poder atingir as badges do Tier 3, se você conseguir gastar 10 badges do Tier 1 e 2 pra você poder usar as badges de Tier 3. Então tome cuidado na hora de fazer a sua build aqui na Current. Agora, rapaziada, apertando Start aqui, vamos debulhar esse menu da Next Gen. O que que muda aqui? A gente tem o What is Now, que é tipo as novidades do NBA 2K24, que eles renovam toda semana. Você pode ver o menuzinho aqui do lado de novidades, mexendo o analógico esquerdo pra cima e pra baixo. Por exemplo, temos agora um Genesis Atleta com o Rubi no passe, temos o WXP no Limited do MyTeam. Aqui tá mostrando um terno de level 35 das suas recompensas e a recompensa de level 39. Então não tem nada de muita novidade. Além de aqui atrás da minha câmera, que eu vou tirar pra vocês verem, tem os próximos eventos que vão vir no 2K. Por exemplo, sexta-feira vai ter o 2K Club, sábado e domingo vai ter o Cage Match. Então loguem nesses dias e horários que tá aparecendo aqui no Event Schedule. Lembrando que esses horários é lá pros Estados Unidos e não aqui pro Brasil. Então tem que dar aquela adaptada pra você poder participar desses eventos que vai ter. Em Seasons é onde eu tinha falado pra vocês daquele passe de batalha que tem nos FPS, só que aqui no NBA 2K. Se você acessar aqui o Season Rewards, tem todas as recompensas do 1 ao 40, divididas em níveis do MyCareer e MyTeam. Como vocês podem ver, tem um MC e um MT do lado das recompensas aqui. E o MC e MT juntos, que é toda aquela fileira de cima, que é pra quem paga o passe de batalha. Tem um passe de batalha de 40 reais e tem outro de 90 e poucos reais. Se você pagar um deles dois, você tem acesso a essas recompensas exclusivas, digamos assim, pra quem paga o passe. É bem Pay to Win. Aqui tem outra aba de eventos, onde você pode acessar pra você ver os eventos que vai ter futuramente. E embaixo, as moedas de dobro XP, onde você ativa pra você ter o dobro de reputação e conseguir upar mais rápido essas recompensas aqui de temporada, quando você for jogar online. Quest significa as missões. Se você apertar aqui em Quest, você consegue ver todas as missões que vai ter do seu personagem. A Main são as missões principais, assim, da sua história de carreira. Você pode vir aqui e selecionar com X, pra ela poder alocar e ela ficar aparecendo na sua tela ali, ó. Prepare to your NBA Debut. Como vocês podem ver lá no outro canto, lá em cima. Ela fica aparecendo ali o que você precisa fazer na sua missão. Assim como você pode ver as missões secundárias, as missões de temporada e as missões que você já completou da carreira do seu jogador. Embaixo de Quest tem um Map que você pode acessar apertando X, ou você pode voltar e quando você tiver com o seu jogador é só apertar o touchpadzinho aqui, ó. Do seu PS5, ou aquele botão do lado esquerdo do seu controle de Xbox, né. Que você também pode acessar diretamente esse mapa. E My Career tem todas as opções de jogo pra você jogar o próximo jogo. Gold Tier, que significa, tipo, a missão principal do seu My Career é você se tornar um cara gold. Se tornar o melhor jogador de todos os tempos. E pra isso você tem que passar todos esses jogadores aqui em relevância na história da NBA. Por exemplo, pra você passar o Jordan e ganhar, tipo, 7 títulos, mais de 6 Finals MVP e mais de 5 MVPs na carreira. Enfim, tem várias missões pra você cumprir e poder passar esses jogadores e se tornar o melhor jogador de todos os tempos. Esse é o objetivo. Pra isso, a Tio K inventou o Key Game, que você joga apenas os jogos chaves da sua carreira, né. Quando você aperta aqui em Play Next Game, o próximo jogo chave que eu tenho é contra o Boston Celtics. Então eu posso direcionar o jogo apenas pra jogar os jogos chaves, não preciso jogar os 82 jogos. Isso vai acelerando o seu processo de passar mais rápido até os playoffs, além de conseguir cumprir essas missões do Gold Tier. Gold Moments aqui tem a contagem dos seus momentos. Como você pode ver ali, tá na corrida de rookie da temporada, eu e o Victor Imbanema. Então, pra começar, assim, eu me considerar um Gold, a primeira coisa que eu tenho que fazer é superar o Victor Imbanema nessa minha primeira temporada. Assim como superar outros recordes aí das lendas da NBA pra eu poder virar o melhor de todos os tempos. O Career Tracker aqui tá falando um pouquinho sobre a sua relevância com o time, mostra a sua minutagem, seu overall, seus companheiros de time. E o time que você está jogando agora, se você apertar R1, você vem em Request Trade. Mas só que pra isso, você tem que jogar pelo menos dois jogos chaves antes de você solicitar uma troca. Por exemplo, nesse caso dessa minha build aqui, o Phoenix Suns tá interessado em mim. E aqui as estatísticas são as estatísticas gerais do seu jogador. Tudo que você fez, o roster da sua equipe, quem na temporada se machucou, as estatísticas de cada jogador que você pode ver de todos os jogadores apertando R2 e L2 aqui. Então isso aqui é mais sobre a parte do My Career pra você saber sobre outras equipes também e como que tá a visão da sua temporada. Em progressão é onde você melhora o seu jogador. Tem os atributos aqui pra você melhorar. E uma dúvida frequente no Instagram é quais são os melhores atributos pra você upar. Na minha opinião, é os atributos de Dunk. No caso, essa minha build eu fiz sem Dunk, então não faça isso. Três pontos porque é muito bom pra você cumprir as missões. Além de você, a maior parte das vezes vai arremessar de três sozinho. Os atributos de Playmaking pra quem jogar com a bola na mão. Pra quem não jogar com a bola na mão, apenas passe. De defesa, Perimeter Defense, Block e Interior Defense e Rebote Defensivo pra mim são os melhores pra você upar de cara. E, consequentemente, os atributos físicos são muito importantes de você upar. Esse ano tá fazendo uma diferença tremenda, principalmente força, aceleração, speed e estamina. Vertical, mais pra você desbloquear as badges e as animações de Dunk. Das badges, elas estão separadas agora em quatro tipos. A badge de Tier C, Tier B, Tier A e Tier S. Significa as badges mais relevantes. As S são as badges mais fortes pra determinadas builds. A do Tier A, um pouco mais fracas do que a S e assim, consequentemente, até a C. Mas o que muda realmente nessas badges é que agora, como eu já te explicado no outro vídeo a respeito de builds, você só upa elas ativando conforme você usa elas. Todas elas começam no bronze e conforme elas vão ativando, elas vão subindo. E tem um negócio chamado Floor Seaters, que você pode colocar uma badge aqui que ela não vai regredir. Ela vai ficar travada. No caso da Floor Seater Gold, a sua badge sempre vai ficar do ouro pra cima. O mínimo que ela chega é no ouro. Mas você tem que ter os atributos disponíveis pra você poder colocar uma badge aqui. Por exemplo, eu quero colocar Slythery Finishing, mas só que minha Slythery Finishing não tá liberada no gold ainda, então eu não posso fazer isso. E aqui no prata, a mesma coisa. Você colocar uma badge que você pode upar pelo menos até o prata, ela já fica alocada como prata. Eu coloquei aqui Unpluckable errado, mas só que minha Unpluckable já tá no gold. Mas só que eu sei que ela não vai cair pro bronze. Pelo menos no prata ela vai ficar. E um ponto importante disso aqui é que se você alocar uma badge aqui que ela esteja no bronze pro gold, ela upa direto pro gold. Você não precisa upar a badge até o gold. Como vocês podem ver, cada temporada você vai liberar provavelmente uma prata e uma gold. No meu caso já liberei as duas, porque eu já peguei level 40, mas eu só tô usando a prata por enquanto. Então pra você liberar mais só nas próximas temporadas. E os perks de badge aqui, que são os perks que te ajudam a upar badge mais rápido. O Overdrive te ajuda a upar de qualquer forma a badge. O Save and Drill faz você upar melhor as badges nos treinamentos da sua equipe. É aqueles treinamentos que você faz com o seu time de arremesso e tudo mais. O Immunity te dá imunidade pra sua badge não cair. Não que ela não vai cair de nenhuma forma, só que você vai sofrer menos penalidade. E o Scholar é a badge que upa melhor quando você joga nas partidas online. Mas só que um detalhe é que sua nota coletiva nas partidas online tem que ser pelo menos a menos pra você poder upar ela legal, tá ligado? Takeovers, mano. Os takeovers você precisa fazer missões pra você desbloquear eles. Aquelas quadras de streetball que você vai lá falar com os jogadores, que você joga contra os NPCs mesmo. Você tem que jogar várias partidas ali e ir desbloqueando eles. Cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, esses daqui eu desbloqueei tudo naquelas quadras de streetball, que você vai jogar contra o Senhor Talvez, contra fulaninho lá, contra os boss lá. E tem alguns que são, por exemplo, na quadra do Chris Brickley. Então esse aqui eu não liberei ainda porque eu não fiz as missões do Chris Brickley. Então eu tenho só alguns liberados, não liberei todos. A parte de aparência, onde você pode mudar tudo no seu personagem. As roupas dele aqui na primeira opção. Se você apertar R1, você muda o banner. Se você apertar R1 de novo, você muda a aparência. No caso, você pode escanear a sua cara e ficar com a cara tipo... Não sei se tá parecido comigo, mas tá quase. E aqui os equipamentos, onde você tem os equipamentos de se mover pela cidade. As animações. Aqui é uma parte muito importante que vocês sempre perguntam. Primeiro sobre o Jump Shot. Agora quando você cria o seu Jump Shot, você tem que colocar um nome nele da mesma forma. E ele tem algumas notas meio diferentes que impactam no seu arremesso. Como vocês podem ver, ali embaixo tem o Release High, Release Speed, Defense Immunity e Time Instability. O que significa cada um? Release High é a altura do arremesso. Release Speed é a velocidade do arremesso. Imunidade de defesa é a capacidade de você arremessar com o testado. E o Time Instability é a oscilação de tempo de arremesso conforme você tá mais cansado ou dependendo da situação do jogo. Então os quatro atributos são muito importantes pra você poder definir o melhor arremesso pra você. Se eu pudesse definir dois como mais importantes, eu definiria o Release Speed e o Release High. Pra você que arremessa sempre sozinho. Agora pra quem joga com a bola na mão e às vezes vai acabar chutando contestado, Release Speed, Defense Immunity e Time Instability são mais importantes. E como vocês estão me cobrando muito de melhores arremessos, eu vou passar os meus arremessos que eu tô usando nas minhas builds. Que pode servir pra vocês e mais algumas dicas de melhores arremessos. Nessa minha build 6x6 aqui que tem 86 de arremesso e ele é um PG, eu tô usando o Gordon Haywood com o Release do Michael Bridges 100% de Speed. E como vocês podem ver, ele pega exatamente pra 86 de 3 pontos com A de Release Speed, A menos de Defense Immunity, C mais de Time Instability e B de Release High. Pra mim esse Jump Shot se encaixou muito bem pra mim. Então você que tem até 86 de 3 pontos aí, testa esse Jump Shot. Pra quem joga com os PGzinhos baixos, aqueles que tem mais de 92, 93 de 3 pontos, o que tá todo mundo usando é Oscar Robertson com Stephen Curry. A base do Stephen Curry com o Release do Oscar Robertson full velocidade. Esse Jump Shot pros PGs aí armadores, os Playmakers mais baixinhos tá muito bom. E essa minha build aqui é o meu Lockdown Defender que ele tem 79 de 3 pontos. Se você tem até 79 de 3 pontos, eu vou aconselhar você a testar o JT Thor com os releases do Michael Bridges e do Sajik Bey em Blending. Desse jeito assim ó, eu uso 75% do Michael Bridges, 25% Sajik Bey com velocidade no máximo. E esse arremesso pra mim tá bem bom, porque ele é alto, ele é rápido, ele tem uma imunidadezinha de defesa, tem uma estabilidade de arremesso ali aceitável pra quem tem pouco arremesso. No caso 79 é bem pouco se você quiser jogar de PG, mas pra mim que jogo de Lock, só arremesso totalmente livre, eu consigo matar bola com essa build. Como eu não tenho builds de big nem de PG baixinho, a gente vai usar de dicas aqui pra vocês, pra quem tá procurando um melhor arremesso, a gente vai usar o 2K Labs. Pra quem não conhece, o 2K Labs tem uma página aqui no YouTube que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que eles fazem teste de arremesso, fazem teste de badges. Os caras são especialistas em ficar debulhando o 2K. Inclusive eles tem um site na qual você pode pagar mensalmente, são 7 dólares se eu não me engano. Você tem acesso às dicas mais quentes do jogo. Então as dicas de graça deles, eles tem algumas recomendações de arremesso que eu vou deixar pra vocês poderem ver. Vai ser essa que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Por exemplo, separado por alturas, mano. Se você quiser você pausa o vídeo e vê de acordo com a sua posição. Big, PG ou Wing. Significando Big pra quem joga dentro do garrafão, aqueles Bigs que tem pouco arremesso. Wing, aqueles jogadores que jogam mais de alo, alo, armador, que tem um pouco menos de arremesso do que os armadores. E os armadores que tem bastante arremesso. Tá tudo separadinho pra vocês. Não esqueça de dar um check lá e dar uma moral pros caras da 2K Lab. Tá aqui na descrição, família. Então aí ficou as melhores recomendações de arremesso pra vocês. Separado por atributo, altura e posição, beleza? Animation Store, como vocês podem ver, é onde você compra as animações. Gameplay Animation, onde você muda suas animações. Dunk Style Creator. Aqui você usa pra você poder comprar as melhores dunks pro seu personagem. Eu não sei as melhores dunks do jogo ainda. Eu tô usando apenas as dunks mais básicas que eu tô usando aqui. Tô usando uma Backstretch of Two, beleza? Que é uma dunk bem padrãozinha, porque minha build só pega 75 de dunk. Além de eu tá usando a dunk do CJ, minha column também foi a primeira que eu comprei. Já que o meu jogador não pega muitas dunks, é essas que eu compro. Quando eu souber as melhores dunks do jogo, provavelmente eu faço um novo vídeo aí de dicas pra vocês. E o Customize HUD, que é pra você customizar todos os elementos que ficam em volta do seu jogador. A barrinha de estamina, aonde aparece o seu green, o som que sai no seu green, tá tudo... O ícone que fica embaixo do seu jogador, tá tudo aqui. Tudo separado. Aqui ó, por exemplo, Perfect Release é onde você troca o gráfico do seu Perfect Release. Eu uso aquele baldezinho, mas eu tenho a logo do Hornets, eu tenho a logo do 76ers, eu tenho um microfone, mas eu gosto desse Buckets aqui. A localização é onde ele fica localizado. O Sound Effect é o som. E a visibilidade é um off se você quiser ligar ou desligar. Isso é pra tudo. Pra tudo você pode ligar ou desligar aqui. Vai fuçando que você vai ver que você pode mudar tudo. Tipo, o indicador ali embaixo do pé do jogador. Tem várias coisas pra você mudar aqui. Quem tem a vontade pra você debulhar isso aqui num... Não tem como você fazer nenhuma cagada aqui, tá? É só você ir mexendo mesmo o que você quiser mudar de customização. The City, aqui é onde você cria o seu time no Pro-Am. Ou se junta a algum time do Pro-Am, né? Pra você jogar 3v3, jogar 5v5. Aqui pra você ver a reputação do seu jogador. Uma coisa que muita gente tá com dúvida é sobre a JinRatch. A JinRatch foi embora, rapaziada. Pelo menos na Next Gen. E a forma de você receber mais, digamos assim, estamina. É apenas quando você estiver lá em Veterano 1. Como você pode ver, tem uma barrinha de energia a mais ali. Uma recarga mais rápida da sua estamina. Digamos que a antiga JinRatch virou uma recompensa de reputação. Quanto mais você jogar online e você upar melhor o seu jogador em partidos online. Você chegar no Veterano 1, você vai ter algo semelhante a JinRatch. Não é a mesma coisa, beleza? A JinRatch realmente foi de ralo. Aqui por último tem o City Stats. Que é onde você vê as estatísticas dos seus jogos jogados. Sua porcentagem de vitórias e etc. E aqui a respeito do Pro-Am, aqui você não joga nessa aba Pro-Am. Você apenas cria o seu time nessa aba do Pro-Am. Você jogar Pro-Am mesmo, você vai ter que ir aqui na cidade, abrir o mapinha aqui e ir até o Pro-Am que fica aqui embaixo. O Pro-Am fica aqui, ó. Aqui o Pro-Am. É nessa localidade, beleza? Pro-Am, pra quem nunca jogou, é como se fosse uma liga competitiva de time contra time. E aqui a parte das configurações, mano. O Options barra Kit. Aqui tem pra você sair do jogo, pra você comprar VC. Os Locker Codes, que é quando a 2K libera os códigosinhos. Inclusive, vou deixar aqui na descrição também um site onde eu vejo os Locker Codes. É LockerCodes2k24.com. Quando a 2K libera, eles atualizam lá no site também. Então é só você olhar, vira e mexe, se tiver algum lá, você vem, digita ele aqui que você vai ganhar alguma recompensazinha. Aqui o 2K Beats é onde tem os sons do jogo. Series são as configurações, por exemplo, dificuldade do jogo, a duração de cada quarto, o seu nome secundário, o seu nome nas redes sociais dentro do seu carreira, o número que você usa na sua camiseta, o valor de mercado do seu jogador. E tem algumas coisas mais importantes aqui pra vocês, como por exemplo, o Shot Feedback. Isso aqui é onde aparece aquele Sly Early, Sly Late, Early Late, que é aquela parada muito importante pra você saber o que você tá errando no seu arremesso. Se você tá segurando um pouco mais ou um pouco menos o tempo de arremesso, né? Por isso aqui é muito importante você deixar ligado sempre em All Shots. É bem bom pra você saber o que você tá errando no seu arremesso. E você ver também o que o seu adversário tá errando, o quanto você contestou, dependendo da defesa. Aqui tem algumas indicações de, por exemplo, a câmera mexendo, indicação de jogador, animação de green, ícone de takeover, tudo isso você pode ligar e desligar aqui, tá ligado? Ícone de fadiga, de você cansar ou não. Então isso aqui você pode mexer nessas séries, todos os elementos visuais do seu jogador. Aqui no Coach Series você pode mexer tudo o que muda dentro do jogo, como se você fosse o técnico, né? Você pode deixar, por exemplo, pra jogadas de ataque manual, pra você pedir as jogadas, ou automático. O time vai se movimentando e pedindo a jogada por eles, você só vai seguindo o fluxo e fazendo o que a máquina te manda fazer. Por exemplo, se você mandar fazer um corta-luz, você vai lá e faz o corta-luz, enfim. E aqui é onde tem as partes mais importantes, que é as configurações de controle. Por quê? Tem algumas coisas bem interessantes aqui pra vocês. Vibration Function, que é a função de vibração, eu deixo ela desligada. Tiger Effect, é aquele gatilho que vai ficando mais pesado conforme você corre e vai ficando cansado, eu também deixo desligado. Shot Timing significa tempo de arremesso. Se você vai deixar o tempo de arremesso apenas pra arremessos ou pra arremessos e bandejas. Ou se você vai usar o Real Player. Lembrando que o Real Player não serve para o parque, apenas pro carreira. Então aqui, se você tem costume de fazer bandeja com o tempo, com a barrinha, eu deixo Shots and Lips porque eu faço bandeja com barrinha. Se eu quisesse apenas que tivesse tempo de arremesso no meu arremesso e a bandeja puxasse automática do jogo, sem eu selecionar o timing que eu quero soltar ela, eu deixaria Shots Only. O lance livre, você pode usar o Real Player ou usar o timing. Eu aconselho que tudo você use o timing, mano, pra você, tipo, ter controle do seu jogador 100%. Pelo menos pra mim funciona legal. E a parte mais importante que serve pras dicas de arremesso também, o Shot Timing Visual Queue. E o que que é isso, rapaziada? É como se fosse o Release Time do ano passado. Não sei se vocês lembram que você podia selecionar qual que é o ponto de atuação perfeito para o seu arremesso. Ele mudou pra ponto de atuação visual. E o que que significa esses quatro? O Jump é como se fosse o Very Early do ano passado, que é quando o seu jogador tira os pés do chão, é o momento de você arremessar. O Set Point é como se fosse o Early, quando o seu jogador coloca a bola em cima da cabeça antes de efetuar o arremesso. É o ponto de atuação de você acertar o tempo certo. O Push é quando ele tá fazendo o movimento pra frente de empurrar a bola na direção do arremesso. E o Release é quando a bola já está saindo da mão do jogador. Eu vou deixar um vídeo ilustrativo, que inclusive o nosso querido Reni God, que é um criador de conteúdo de MyTeam, postou no Instagram dele. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição também, vai ter bastante link pra vocês acessarem aqui embaixo pra saber mais sobre a comunidade. Lá ele colocou um vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que ele mostra exatamente como que funciona, levando em base o arremesso do Stephen Curry. E quais são os pontos de atuação de cada um desses elementos visuais. Jump, Set Point, Push e Release, beleza? Tá tudo aí na tela, só vocês entenderem como é que funciona. Testar dentro da gameplay qual você vai ver melhor. Se você jogar sem a barrinha, isso é claro, eu tô explicando aqui pra quem joga sem barrinha, pra você que joga com a barrinha. Você também pode testar isso aqui com a barrinha ligada e ver qual que vai se adaptar melhor pra você. Lembrando que eu uso o Push. Jump, Shot Meter é aquela barrinha de arremesso. Light Up Meter é a barrinha de arremesso pra poder você fazer bandeja. Free Troll Meter é a barrinha que vai aparecer de tempo lá pra você, pra te auxiliar quando você for cobrar lance livre. Aqui pra baixo é aquelas mesmas configurações que a gente já tem lá no Visual HDU, que eu expliquei pra vocês agora há pouco. O que muda é que você tem algumas configuraçõezinhas aqui, por exemplo, o tamanho do Shot Meter, a cor do Shot Meter, o meu deixa o Purple. Aonde fica o Shot Meter, isso aqui é mais configurações. Daqui pra baixo é mais configurações visuais dos elementos do seu jogador, tá ligado? E aqui embaixo é as partes de defesa, de box auto assist. Isso aqui eu deixo do jeito que vem padrão, eu não mexo nisso aqui não. E por último, temos aqui o 2KU Tips. Isso aqui, se você estiver começando agora no jogo e não souber nada, aqui te explica todos os comandos do jogo. Isso aqui é como se fosse a bíblia do 2K, mano. Pra você que nunca jogou 2K, você vem aqui e você pode, cara, de certa forma traduzir com o Google Tradutor mesmo. Ou senão ele tem ali do outro lado, exemplificando com o controlezinho na tela já, aquilo que você precisa saber a respeito dos comandos do jogo. Por exemplo, o tempo de arremesso, o tempo de lance livre, exemplificado ali pra você. Como você faz uma Quick Scoop Layer, mostrando ali do outro lado também os comandinhos no controle. Então isso aqui, se você começou no jogo agora, vê primeiro como que faz cada coisa, treina ela nos modos offline, né? Pra você poder pegar o time de como fazer um runner, um floater, uma bandeja de reverse, uma defesa bem feita. Por exemplo, se você apertar R2 e L2 aqui, tem as skills de shooting, de drible, de passe e de defesa. Então aqui tem as explicações de como o jogo funciona. Eu tenho outros vídeos no canal aqui explicando como você faz cada coisa, desde passe, drible, chute, defesa, separadamente dos 2Ks antigos e não muda absolutamente nada. Então se você não sabe nada de como jogar o jogo, dá uma olhadinha nos meus vídeos mais antigos que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, pra facilitar o acesso de como você dribla, como você chuta, como você passa, como você defende melhor. E aqui tem por escrito e exemplificado com aquele controlinho do lado da tela lá, que também é bem importante pra você que nunca jogou o jogo, beleza? Agora uma dúvida vindo lá do Instagram. Como que eu recolho minhas recompensas diárias? Depende de qual afiliação você é. Aqui, no meio do 2K, aqui ó, bem no meio do mapinha, aqui no meio do T, aqui das ruas, você vai ter esses dois marrecos, ó, esse cara aqui e vai ter esse outro mano que fica aqui do outro lado, mano. Esses caras são os caras da afiliação. Se você conversar com um deles, eles vão te dar uma missão pra você poder fazer parte de uma das afiliações. Depois que você fez parte de uma das afiliações, você vai poder resgatar os seus prêmios. E aqui, ó, tem um totem do lado direito da Elite. É aqui que você resgata sendo da Elite. E tem um outro totem lá do outro lado, que é da Ryze, mano. Deixa eu ir até lá pra poder mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um outro totemzinho desse lado aqui pra você recolher da Ryze. Mas se você não quiser recolher aqui, você pode recolher nas suas afiliações também. Porque nesse metrô aqui de acesso, esse metrozinho aqui, você pode se mover com fast travel pela cidade inteira. Aqui que fica perto da sua arena. Aqui que fica perto do lado leste da cidade onde tem umas missões. Aqui do lado oeste. E aqui dos parquezinhos onde você vai ter pra jogar online. Então a gente vai pra minha afiliação à Elite. Eu saindo do metrozinho da Elite, já tem do lado esquerdo, aqui como vocês podem ver, um totem pra eu resgatar também minhas recompensas diárias. Se eu pegar o metrô de novo e voltar lá pra Ryze, que fica do outro lado da cidade. Você saindo aqui do metrô também, do lado esquerdo do fast travel aqui, ó. Vai ter um totemzinho. Ok, o cara acabou de ganhar 500 VC, mano. Pra você recolher suas recompensas diárias, beleza? Primeiro, defina qual afiliação você vai. Lembrando que elas, cada uma vai te dar um atributo diferente. Onde eu já expliquei no último vídeo. Ainda sobre arremesso, mano. Uma coisa que ninguém te conta, mas tem aqui o Art of Shooting. É um lugar onde você consegue aprimorar o seu arremesso. Sem falar que você pode treinar suas skills de arremesso. Então como você faz isso, mano? Ele fica nessa localização aqui, ó. Saindo do metrozinho. Virando bem nessa construção. Você pode acessar ela também aqui, ó. Art of Shooting Gym. Você pode vir até aqui. E aqui você pode ver aonde são suas melhores localidades de arremesso. Assim como treinar arremesso com o Lethal Shooter. Ó, se eu vir aqui e apertar o touchpad do meu Play 5. Eu consigo ver a zona onde eu arremesso mal. No caso, onde eu tô cold zone. Essa região aqui do corner e da wing direita. Eu tô gelado. No caso, eu arremesso mal daqui. E na wing esquerda. Aqui é a minha zona letal. Onde eu tenho mais chances de arremessar melhor. E minha hot zone é do corner esquerdo. Eu não posso fazer aqui o treinamento. Porque eu já fiz essa semana. Você pode vir aqui uma vez por semana. Pra melhorar suas habilidades de arremesso. Então você vem. Conversa com o Lethal Shooter. Vai ter aqui um ícone na cabeça dele. E ele seleciona qual que é o treino que você quer fazer. E você melhora as suas habilidades de arremesso. Um ponto importante é que você vai ter 10 arremessos. Você tem que converter pelo menos 8. Pra você poder melhorar a sua área de arremessos. Beleza? No caso, se eu tiver uma área cold. E eu quiser deixar ela neutra de novo. Sem nenhuma cor. Eu posso fazer esse treino. Agora, se eu tiver uma área neutra. E fizer o treino nela. Ela vai ficar hot zone. Ela vai ficar vermelha. Vai ficar uma zona quente. E se eu tiver uma hot zone. E eu fizer o treino em cima dela. Ela vai virar uma zona Lethal. Ela vai virar uma zona onde tem, tipo... Dessa região aqui. Eu tenho uma chance ainda maior do que o normal. De eu matar o arremesso daqui. Tipo, o tempo de arremesso que eu posso acertar. Vai ficar mais evidente. Sem falar, rapaziada. Se você pedir a bola. Aqui é um lugar onde você pode treinar drible. Sem você se preocupar com a sua estamina. Tá ligado? Você pode ficar driblando aqui. Pra você poder treinar melhor o seu timing de arremesso. Seus dribles sem você perder a estamina. Lembrando que o tempo de arremesso aqui. Não é o mesmo do parque. Então, não leva em consideração o timing de arremesso. Eu gosto de vir aqui pra treinar drible. Porque o meu jogador não cansa. E eu fico spamando drible aqui. Igual maluco. Eu sei que vocês devem estar sentindo falta das builds. Dos tutoriais. Mas só que aqui no canal. A gente vai ter muito menos esse ano. Por isso que eu fiz esse vídeo longo e completo. Passando tudo de dica que eu tenho pra passar pra vocês. Nesse início de game. Principalmente algumas coisas que vocês perguntam bastante. Como o meu arremesso. Mas o canal aqui tá tomando outros rumos. Eu gostaria até de pedir a compreensão de vocês. Nesse nosso novo processo. Onde a gente tá dando bastante atenção. Pra acontecimentos históricos. Assim da NBA. E focando em fazer um iCareer bem bacana pra vocês. Espero que vocês gostem desse novo. Essa nova etapa que o canal tomou. Aqui eu vou te garantir que vai ter bem menos tutoriais esse ano. Pra vocês. Bem menos criações de build. Mas eu vou tentar trazer um conteúdo de melhor qualidade possível. Então por hoje foi isso rapaziada. Eu acho que eu abordei todos os temas que vocês tinham me mandado. Que ficaram com dúvidas. Se você gostou do vídeo. Se esse vídeo foi bom pra você. Mano. Deixa o like aqui embaixo. Pra chegar a mais amantes de NBA 2K. Ou se não mande pra aquele seu amigo. Que tá começando agora no jogo. E não tem noção nenhuma a respeito do 2K. E eu aposto que esse vídeo vai ajudar bastante ele. Considera se inscrever aqui no canal. E ativando o sininho de notificações. Pra receber mais vídeos a respeito de NBA 2K. E sobre histórias de jogadores da NBA também. E não se esqueça de acompanhar a nossa série do Mike Arie. Que saiu há poucos dias atrás. O primeiro episódio. Vou deixar aqui no final desse vídeo. Além das continuações. Os próximos episódios. Que vai estar saindo todas as semanas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. E falou. I live in a constant state of fear and misery. Don't we am misery anymore. E aí 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 E aí